Oi, meu nome é Esdras, tenho 21 anos, sou de Pernambuco, faz algum tempinho que eu estou aqui na igreja de Botafogo. Minha história, ela começa no ensino médio, no colégio que eu estudava, oferecia diversas olimpíadas científicas para os alunos fazerem, matemática, física, química, eu sempre gostei dessas áreas. A primeira fase geralmente era dia de semana, a segunda, terceira fase costumava ser aos sábados. E eu sempre fazia a primeira fase porque era dia de semana, eu estava ali no colégio, participava, sempre passava para a segunda fase, mas não fazia porque era aos sábados. A maioria dos meus professores sempre insistiam, vai lá, faz a prova, é só uma prova, não sei nada demais e tal. E decididamente eu nunca quis fazer a prova ao sábado, eu cresci ouvindo que o sábado é um dia para Deus e tinha essa certeza. Até que no segundo ano eu fiz a primeira fase de Olimpíada de Física e meu professor de Física chegou para mim e disse, é, geras, eu vou falar com a coordenação para você fazer essa prova em outro horário, outro dia, eu vou dar um jeito. A princípio eu não acreditei, não confiei porque não fazia sentido, a prova era naquele momento, eu sempre fui muito passivo com relação a essas coisas, que é atividades ao sábado, né. Ah, ao sábado eu simplesmente não faço. Uns 15 dias depois esse professor chegou para mim e disse, ah, eu falei com a coordenação, você vai fazer a prova, você vai ficar numa sala com a professora, da hora começa a prova ali, uma hora, meio dia, até o Porto Sol, depois do Porto Sol você vai, faz a prova, depois vai embora. E assim foi, eu cheguei uma hora lá no colégio, fiquei com a professora até as seis, comecei a fazer a prova ali, dez horas eu estava indo para casa. Não sei como, não sabia muita coisa da prova, mas graças a Deus eu passei, com a coisa das mínimas de pontos ali, fui para a terceira fase, e a terceira fase o professor conversou com a coordenação também e foi da mesma forma, porque a terceira fase eram duas provas, aí vai uma prova, depois outra, eu vim terminar, era uma hora, duas horas da manhã as provas e a professora lá comigo. Pouco tempo depois esse resultado não tinha passado. E daí eu fiquei, cara, por que foi que Deus deixou eu fazer essa prova, se eu não ia passar, eu que não estudei o quanto devia e fiquei nessa. No final do ano o colégio que eu ajudava falou comigo e disse, é, Esdras, você não foi medalhista na Olimpíada que você fez lá, mas a gente queria te dar uma bolsa para você ir para o Recife, estudar lá na outra unidade do colégio e ajudar para fazer essas Olimpíadas. Eu lembro que eu fui, daí tinha aulas específicas para isso e nesse ano a coordenadora falava com diversas coordenações de Olimpíadas para eu poder fazer nesses horários depois do pôr do sol do sábado e eu fiz várias, em todas que eu fiz eu fui medalhista e isso abriu diversas oportunidades de faculdades, de projetos para eu participar, foram oportunidades que eu não esperava ter. E a história me ensinou muito a confiar em Deus porque eu comecei não acreditando que poderia fazer aquelas provas que eram ao sábado e em outro horário e terminei vendo como Deus tinha um plano muito maior do que o que eu sonhava. Mesmo não tendo passado naquela prova, Deus abriu diversas oportunidades para eu estudar na Unicamp, estudei no IME, agora eu estou na FGV e diversas oportunidades que eu não sonhava, mas que mesmo sem eu acreditar em dados momentos, Deus foi lá e abriu essas portas para mim. E com tudo isso eu aprendi a confiar em Deus.